E aí, moleque, Elon Musk aprovou, Elon Musk aprovou esse. Aperta devagar, pô, aperta devagar, tá meio péssimo ainda. Dá um trecho. O Isaac tá muito pro meio, vem mais pra ponto, Isaac. Não, é uma das madeiras que ficaram meia pro lado, sabia? Não, vai só não, vai só não, vai só não. Aí, tá bom, tá bom, tá bom. Boa, garoto. Ai, meu Deus, será que vai que podia? Ah, o Isaac caiu, velho. Ai, achando cuidado. Como assim, pô? Ele ficou grudado na... O Júlio não fica muito grudado na cerca. Não fica muito grudado na cerca. Quem caiu? O Isaac, o Isaac. Que pariu. Foi um sacrifício que teve que ser feito. Enfim, eu tava filmando tudo, ó. Aperta, Júlio, aperta, não para não. Vai, Júlio, aperta aí. Não fica perto da cerca, querido. Isaac, tá vivo? O Isaac viu, pô? Falaram daquilo do Isaac. Desculpa. Isaac marcou, eu vi isso. Vai aparecer uma luz esquerda em cima do meu pé aqui. Eu vou sentir ela. Se for pra uma caverna, eu vou só marcar, que eu não vou poder. Se tu ver na minha live, Isaac, tu vai ver que tu ficou muito perto da cerca ali. Aí tu atravessou. Tem um monte de aleragem na nossa frente aí. Tu atravessou a cerca. Tem o quê? Tem nada não. Pode acelerar, pode acelerar. E se explodir? Vou dar uma olhada no... Ah, pode quebrar a qualquer momento. Tá indo reto, tá indo reto, tá indo reto. Tá indo reto, tá indo reto. Tá bacana, tá bacana. Vai cair um pouco à direita da base, mas tá tanto mais. Meu amigo, o cara tem que andar aí. Eu acho que se eu pular, tu vai dobrar um pouquinho. Vem pro final, tá bom? Vem pra esse lado então, Gilérgio. Não, eu não quero nem me mexer, bicho. Que se eu cair, moleque, é muito chão pra andar. Ai, ai. Quebrou a turbina, não? Não, não, não. É só aquele peso que dá. Julio, não vai acertar esse balanço. Ficar na frente do balanço. Tô apertado só. Tô apertado só. Tô apertado só. Tô nem mexendo. Tô com corpo nada. Caralho, Isaac foi resetado, velho. Sempre alguém cai, né, bicho? Toda vez. O Isaac caiu. Dois vezes já. Olha a cabeça do Isaac lá atrás. Ei, Alexandre. Tu tá bugando. Olha, Alexandre. Não. Pois é. Ele tem me salvado, eu dei um pulo pra frente. Moleque, fica quieto. Fica quieto, fica quieto. Julio com alguém. Morreu? Morri. Puta. O que que parei, né? Por quê? Olha aí, Gil. Vem cair. Vai ficar perto do verde. Pô, top. Tô conseguindo até de girar, moleque. Tô vendo aqui agora. É doido, né? A gente tá indo bem reto. A gente tá indo bem reto. Vai cair bem à direita da base. Agora que eu cheguei de balanço, tava tudo de balanço. É. Eu levei muito. Ixi, vai chover. Ixi, se cair um raio. Aí o raio agora ferrou. Rapaz, olha aí. Se a gente tivesse errado um pouquinho, tinha dado nessa árvore, Julio. Olha aí, ó. Olha a árvore aí do lado. Olha aí, moleque. Passou raspando a árvore. Esse cara do Diabão ali hoje é tão engraçado. Feito aqui perto da produção. Pô, faltou só o Isaac que foi resaltado, moleque. O Isaac? Olha, tá dobrando pro lado certo, né? Vamos ver na live, Isaac. Não tá dobrando não. Ele tá indo bem... Ele vai passar bem pro lado da... Da base. Tá chegando perto. Aqui já tá bom ter mais um vídeo. Vou esquecer. Dá pra enargar um pouco mais. É, cara. É. Quando eu explodi... Ixi, dali não passa não, hein. Dali não passa não, hein. Ah, cara. Acho que o outro vai dar pra ver, é quase. Desligou mais agora. Passou bem a hora agora. Vai. Eu tenho que pegar minhas coisas, porque eu juro que o explosivo foi pro lado. Puta. Que arroz que ganhei. Desligou, mano. Olha aí! O viagem foi pra trás, viagem vai pra frente. Já sabe. Não deu perdão, não deu perante. Mas aqui a gente já tá bem perto. É, mas aqui a gente tá bem perto. Tá vós, pode passar. Pode passar de boa. Na medida aí, ó. Calva... Caramba! Olha só. Olha só. Olha, cara. Ih, travou! Travou! Travou, destravou, 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 destravou. Tá ali a luz da base, já tá ali a luz da base, já já é aqui, gente. é aquela luz na direita é aquela luz ali? é, aqui já é a vila mas tem duas luzes não é mesmo, tá na direita ali tá aqui, é a nossa casa toro o balão, toro o balão vai cair, vai cair não, a gente vai morrer melhor pegar o azadelta então bora pular peraí a gente come uma pimenta eu acho que eu nem tenho uma pimenta eu nem tenho uma pimenta tchau galera tchau galera meu Deus o paraquedas fez tudo mas vocês tem que trouxer pra me recuperar as coisas, tá? aqui tá frio só fica quente se eu achar a tocha aqui eu me pimenta, tá de boa eu achei uma casinha aqui, tem uma casinha tem uma casinha aqui que dá pra vocês se esquentar ai caralho a porra de uma caveira peguei a mochila, peguei a mochila peguei a caveira nível 1 opa achei uma tocha aqui dando sopa bicho olha pega aí que é rara também peguei moçada tchau 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 tchau